Eu decidi voltar depois de 10 anos fora do Brasil. Já estava seis ou sete temporadas no futebol turco. Juventude, que é um clube de tradição, que todo mundo conhece aqui no futebol brasileiro. E tem um calendário cheio. Achei interessante aceitar esse desafio. Creio que eu posso ajudar bastante a equipe, por já ter jogado vários jogos que cobram bastante do jogador. Então acho que pode vir e ser interessante. Também tem um treinador bastante experiente, já conhecido no futebol brasileiro, que é o Social Road. Acho que tem tudo para dar certo. A expectativa é o melhor possível. Eu sei que já tem a estreia contra o Internacional no Galchão. Quero me preparar o mais rápido possível para estar à disposição do nosso treinador. Os objetivos são sempre chegar nas finais. A gente não custa nada sonhar. É essa que mantém a nossa motivação. Então a gente tem que sonhar sim. Chegar nas finais no Galchão. Chegar nas finais ali, subir a equipe do Juventude e voltar a Série A. Estou bastante motivada para esse desafio. Eu sempre joguei mais como meio armador. Mas tive alguns treinadores também que me colocaram mais como segundo atacante. Então já joguei nessas duas funções. Me sinto bem tanto para armar. Se o treinador pedir para eu jogar um pouco mais como segundo atacante, também já joguei. Me adaptar, cara. Eu acho que eu venho de um futebol também que é muito contato físico, né? Muita correria, porém qualidade técnica um pouco alta. Também tem muitos jogadores conhecidos. Porém, creio que aqui não vai ser diferente. Não vai ser muito difícil de se adaptar. Já ouvi falar muito do Galchão que tinha essa pegada, essa correria. Mas acho que aos poucos a gente vai se adaptando e vou tentar dar o meu melhor para todos. Eu peço que o torcedor nos apoie, né? Nos ajude. Porque sem o torcedor a gente não consegue nada. Porque o fator torcida é muito importante no futebol. E aí, sobre mim, o que pode esperar é dedicação. Espero corresponder a todas as expectativas que o torcedor, o clube, tem sobre mim. E eu vou me doar o máximo para isso. A camisa ficou bonita, né? Eu já jogava com verde na Turquia onde me dei bem. Acho que esse aqui também vai ser igual. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho